Não dá para passar em casa sem uma satisfação. Apesar de estar fora, o quinto lugar na primeira fase do Brasileiro Sub-21 foi resultado sim. E foi mais que isso para o basquete de Uberlândia. Para eles valeu demais a experiência, jogar, ver o nível dos outros jogadores, da idade deles. Com certeza eles aprenderam bastante e vão dar segmento no Campeonato do Mineiro e depois na NBB. A gente chegou lá e ganhou de grandes times, como o Minas. E eu acho que foi bom, foi legal e valeu para a gente pegar ritmo de jogo também. E agora é focar na semifinal e na final do Campeonato Mineiro. Um dia para o reencontro e o único treino completo antes da semifinal do Mineiro, que começa hoje em BH. Logo mais às 5 da tarde, a Unitri pega o Olímpico na casa do adversário. Aliás, treino completo vírgula. No traje e meio social, pivô Estevam de mão enfaixada e a Unitri de mão quebrada. Por que não? Vai de novo para o jogo contando com a superação. Mas contando com o potencial técnico de quem busca o 11º título estadual. A gente sabe que final tem sempre os aspectos psicológicos. A equipe da casa vai jogar mais forte, vai jogar mais pesado, vai jogar na casa deles um aproveitamento melhor. Mas a gente se preparamos essa última semana para isso e vamos enfrentá-lo lá igual por igual. A Unitri faz o primeiro jogo hoje com o Olímpico na capital. Sábado joga aqui no UTC. Vencendo os dois, fecha a série e fica esperando o adversário do confronto Minas e Paraíso. Não dá para negar que esse confronto histórico na última década deve se repetir na final. Para o bem do currículo de muitos no grupo. Dida é um deles. Aliás, o Ala foi poupado ontem por causa de uma torção no pé. Mas vê se faz alguma coisa que mostre a vontade de buscar seu primeiro título estadual, adulto, Dida. Hummm... Queimou a língua do repórter. Olha o que ele fez. O que ele não vai fazer no jogo. A gente tem que ir focado e ganhar. Ganhar lá e depois vir aqui no sábado, ganhar aqui também. E só depois pensar no Minas para conseguir esse título aí que é inédito para mim e para muitos daqui.